Vamos lá gente, de Chapecó agora sim, vou para Blumenau com Moisés Stucker que está acompanhando o início da vacinação para idosos com 90 anos ou mais. Oi Moisés Stucker, viu que eu chamei o Felipe de Moisés Stucker, viu que eu fiz uma confusão aqui? É que é bem parecido né Márcia, os dois irmãos gêmeos, um loiro, um moreno né, está tudo certo, um em Blumenau, um em Chapecó, acontece né, faz parte né. Mas é, vamos falar de vacinação porque a gente falou aqui ontem né, no SC no ar, não vou errar também o nome do programa né, no Santa Catarina no ar. A gente falou sobre o agendamento dos idosos com 90 anos ou mais e olha só, o Adriano vai mostrar uma bela história, inclusive Márcia ó, a dona Gil do seu Aldo aqui, casados há 75 anos, ele 98, ela 92, Márcia ela já me deu até um puxão de orelha aqui, falou assim, está demorando para entrar né, está demorando para entrar. Esse casal maravilhoso aqui, o seu Aldo foi o primeiro idoso acima de 90 anos a ser vacinado aqui em Blumenau, a gente faz esse registro ao vivo para todo o estado e a dona Gilda aqui fala para a gente agora um pouco da importância dessa vacina né, dona Gilda, bom dia. Bom dia, de fato é uma importância muito grande e ficamos muito agradecidos de termos essa oportunidade de podermos participar de uma coisa tão importante. Dona Gilda, a senhora estava contando para mim né, desde quando sem sair de casa né, dentro de casa com o marido, já um casamento de 75 anos, estava agoniado já para poder voltar a vida ao normal? Desde 10 de março do ano passado, quando começou essa terrível doença que obrigatoriamente tivemos que nos ficar em casa reclusos, mas está valendo a pena. O que que mais a senhora sentiu falta nesse tempo todo dentro de casa? O que que mais a senhora sentiu falta todo esse tempo trancado em casa? Chego da família, dos filhos e dos netos, um abraço, um aconchego. Isso é o que foi a mais falta. Por telefone, só falar por telefone se a gente se falta. Apesar de termos muito bem atendidos por toda a família, mas sempre de longe aquele aperto, faltou, está faltando. Mas graças a Deus, está tudo voltando, se Deus quiser vai voltar tudo ao normal. Está certo, muito obrigado pela participação aqui. Que linda história do casal, seu Aldo aqui, Márcia. Desejamos a todos, a família, o Brasil inteiro, que todos já se vacinem e que essa doença vá embora e que nós possamos viver em paz, em harmonia e com muita esperança. Obrigada. O seu Aldo aqui, 98 anos, a dona Gilda, que história linda, né, Márcia? Que bacana, né, ver esse momento. Ela é emocionada demais aí, né, recebendo a primeira dose aí da vacina, a primeira dose do imunizante. Daqui a duas semanas recebe a segunda. Aqui ao nosso lado, o secretário de saúde aqui de Blumenau, o Winniton Cranberg, que vai falar um pouco mais sobre esse plano. Que depoimento, né, secretário? Ah, é emocionante, né? Para quem está nessa pandemia já faz um ano, praticamente, mais de um ano, né, a gente conseguir dar esse momento, né, A gente sabe que ainda tem a segunda dose, ainda temos um longo caminho a percorrer em relação às vacinas, né, Mas esses idosos aí, realmente, tomando a vacinação e vindo se vacinar, né, é um exemplo, né, É um exemplo, né, que a gente precisa que se passe para as outras pessoas também, Que as pessoas incorporem a necessidade da vacinação, venham vacinar, Porque realmente é assim que se combate o vírus aqui, o coronavírus, da maneira mais eficaz é com a vacinação. Secretário, apesar do agendamento, da chamada, apenas 35% desse grupo de idosos com 90 anos ou mais Se cadastraram para receber a dose do imunizante aqui em Blumenau, já tem um porquê dessa baixa adesão, secretário? Olha, a gente tem, primeiro a gente tem que entender que muitos não querem tomar, A gente já percebeu isso quando a gente foi nas casas asilares, que muitos familiares idosos Também não queriam deixar os idosos que tinham que tomar a vacina, né, Existe uma certa, mas não querer tomar a vacina pelo próprio idoso, né, Então a gente tem que combater isso, né, e mostrar essas histórias desses idosos que estão vindo aqui Tomar a vacina é muito importante para conscientizar os outros idosos que talvez não queiram tomar A gente precisa que eles incorporem isso, que eles busquem as nossas unidades de vacinação Para realmente estar sendo vacinado, estar sendo protegido e que a gente consiga logo, logo voltar à nossa normalidade, Que é o que todos queremos, né, eu estava ouvindo ela falar aqui que a saudade de abraçar os netos E é isso que a gente busca para essa categoria, que foi a categoria mais afetada, na verdade, na pandemia, né Que é o idoso, o idoso foi o mais afetado, foi o que realmente ficou em casa, que teve a sua dificuldade de sair Teve a dificuldade de abraçar o seu neto, como ela falou, e a vacinação proporciona isso, vai proporcionar isso para eles, né Essa possibilidade de realmente estar indo ao encontro das pessoas que amam e poder voltar a uma normalidade Tá certo, o agendamento continua normal, e como é que segue o plano de imunização aqui no município? Então, a gente segue o plano de imunização da vigilância epidemiológica do estado, né Nós temos o informativo, tem as deliberações, nós seguimos, agora foi ampliado para os idosos acima de 90 anos, né Fizemos já um questionamento para a vigilância para poder ampliar essa vacinação para outros idosos Conforme a disponibilidade de vagas, aguardamos uma resposta Tá certo, obrigado pela participação ao vivo aqui para todo o estado, o secretário de saúde, o Wilton Krambeck Tá feito o registro, né, Marcia? Emocionante a dona Gilda, não foi? Chegou a chorar aqui, dizendo que estava sentindo falta de abraçar os netos, abraçar a família E hoje, dia histórico aqui para esse casal, 75 anos de casado, hein, Marcia? Desde março de 2020, sem sair de casa, vieram aqui para receber a primeira dose Estão animados e, mais importante, com saúde, né? Muito legal, adorei o registro, dona Gilda, seu Aldo, obrigada pela participação bonitinha A cena, os dois ali de mãozinha dada Muito legal a gente poder trazer essa informação, trazer essa imagem, trazer esse tipo de fala Tão lindo que ela falou Legal, bacana esse registro aí no dia de hoje, Blumenau começando então a vacinação para idosos E olha só, Moisés, deixa eu aproveitar esse gancho e fazer um alerta A Navarro está ali esperando, já vou com ela daqui a pouquinho Que ela vai falar sobre educação Mas ainda sobre vacinação, gente, é muito importante a gente lembrar que as secretarias de saúde estão fazendo cadastro A secretaria está procurando, está fazendo cadastro, ninguém está indo na casa de ninguém para vacinar Ninguém está mandando mensagem para ninguém para fazer via WhatsApp, nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de registro Ontem, uma médica do CEPOM que a gente entrevistou aqui, nos mandou mensagem pedindo Por favor, alertem, falem de golpe Tem gente praticando golpe, usando a vacina como pano de fundo Então é muito importante a gente fazer esse alerta A vacinação está acontecendo, as secretarias de saúde é que são responsáveis Sigam exatamente o que a gente está trazendo aqui de informações Vejam veículos sérios, que trazem informações corretas Acreditem nesse tipo de veículo, nesse tipo de informação E não nessas informações falsas que estão trazendo prejuízo E daqui a pouco você pode ser vítima de um golpe desse Super importante a gente fazer esse alerta Moisés Stucker, obrigada pela participação Ótimo dia de trabalho aí para você E aí